Boa noite galera, esse vídeo eu vou fazer um comparativo entre os professores de história da linha crítica e os professores de história positivista. O positivista ele dá muito valor as datações, sobretudo datações pátria, tem uma visão heroica da sociedade, da história. E normalmente as provas dos professores positivistas, ele traz as seguintes perguntas, por exemplo, com relação à história do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Em que ano o Brasil foi descoberto? Quem foi tirar dentes? Em que ano morreu tirar dentes? Esse tipo de pergunta. Já o professor da linha crítica, ele instiga o aluno a pensar, será que o Brasil foi descoberto? Será que o Brasil foi tomado? Ou será que o Brasil foi descoberto e tomado ao mesmo tempo? São as propedeuticas levantadas sobre a história do Brasil com relação ao professor que se adequa ao ensino crítico da história. O professor positivista, ele ensina que a bandeira é devido ao verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do céu e o branco da paz. Já o professor crítico, ele vem dizer para o aluno o seguinte, não tem nada a ver essa balela. O que aconteceu é o seguinte, eles pegaram o modelo da bandeira do Brasil imperial, retiraram o escudo imperial e colocaram o circo com as estrelas e a frase ordem e progresso, que todo mundo acha que não tem, mas tem. Por exemplo, o professor positivista, ele dá muita ênfase à data e o professor crítico vem dizer para o aluno, a data é importante, é claro. Mas não adianta vocês saberem que o Brasil foi descoberto em tal ano e não saber as nuances, o que está por detrás do termo descobrir, analisar a propedeutica da coisa. E espero que vocês tenham compreendido a diferença do ensino crítico, que muitas vezes, inclusive, para esses que adeptam da escola sem partir, acham que o professor crítico é um doutrinador. Mas o professor crítico, ele facilita, vamos dizer, um termo técnico da antiga Grécia, ele facilita a mal-êutica, o parto das ideias. Porque ele leva reflexão aos alunos, reflexão essa que vai formar um cidadão crítico, que vai seguir uma ideologia a que ele quiser e vai saber criticar ideologia A, ideologia B, vai saber criticar o mundo que o cerca. Porque quem conhece a própria história, quem sabe analisar a própria história, criticamente, é um povo mais engajado, é um povo mais honesto, é um povo que trabalha para a formação de uma nação justa para todos. E aqui termino esse vídeo, espero que todos dêem um joinha, comentem aí e falou!